3 milhões e 700 mil estudantes fizeram ontem a segunda etapa do Enem. Essa edição teve o maior índice de participação da história. A repórter Selma Dias traz as informações ao vivo pra gente. Oi Selma, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia a você e a todos. Comparecimento recorde mesmo, viu? Quase 73% dos inscritos fizeram o Enem ontem. O conteúdo das provas do segundo dia foi novamente publicado nas redes sociais. Dessa vez pelos próprios estudantes, mas no horário em que todos já estavam em sala de aula. Por isso o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que os episódios não configuraram o vazamento e não prejudicaram os participantes. Mesmo assim ele considerou o comportamento inadequado e o governo federal já registrou boletim de ocorrência. Fora isso, 371 pessoas foram eliminadas por descumprir regras de segurança. Veja agora um balanço aí do segundo dia do Enem. O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, contou com mais de 3 milhões e 700 mil estudantes. Eles responderam a 90 questões de ciências da natureza e matemática, em mais de 10 mil locais, em 1.700 municípios. Esse foi o melhor Enem da história do Brasil, em termos de execução, logística, quantidade de problemas, participação das pessoas inscritas e a qualidade das provas. Os gabaritos vão ser publicados na quarta-feira, dia 13. Já os resultados vão ser divulgados na página do participante e no aplicativo do Enem, em janeiro. Este Enem teve apenas 27,2% de inscritos ausentes, um recorde. Foi o menor índice de abstenção de todos os Enem, então mostra um sucesso, que os participantes realmente se envolveram. Olha, muita ansiedade antes e depois da prova do Enem. A sensação agora é de dever cumprido e a expectativa dos estudantes é pelo gabarito que sai na quarta-feira e o resultado final em janeiro. Vamos ver agora como foi o último domingo de provas do Enem 2019. Na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, os candidatos chegaram cedo para não perder a prova. A estratégia deu certo. Na hora do fechamento dos portões, ninguém ficou de fora. Também não foi diferente na Uni9, Universidade Particular da Zona Oeste de São Paulo, um dos maiores locais de prova da cidade. E não faltou incentivo para os estudantes que buscam garantir uma vaga em uma universidade pública. Nesta escola pública em Brasília, tinha candidato confiante e com planos bem definidos. Pretendo fazer para a engenharia elétrica. Preparei muito, fiz provas anteriores, fiz livros, fiz bastante exercício, fiz muita videoaula no YouTube, também que eu assilia bastante. E agora é só confiar. E como é natural nesse tipo de exame, havia outros candidatos um pouco mais indecisos. Eu estava pensando em fazer engenharia, mas eu não tenho certeza ainda. Eu estudei muito, eu espero sair, acho que no final, fazer tudo direitinho. A Sueli tem 66 anos, é advogada e apaixonada pelo mundo acadêmico. Por isso, resolveu voltar a estudar. E mesmo afastada do ensino médio há muito tempo, não se intimidou. Para estudar, usou todos os recursos disponíveis. As provas do Enem, né? As antigas, as provas passadas, né? Aí a gente vai pegando, vai olhando também alguma coisa na internet, notícias sobre tecnologias, né? As novas tecnologias estão sendo utilizadas em todas as áreas do conhecimento, né? Na saída, os candidatos falaram o que acharam das provas. Não estava difícil assim. Tinha muita questão de lógica. Tinha questão que se você soubesse a fórmula, você fazia um minuto, mas se você não soubesse, dava para fazer também. A prova foi bem difícil, assim, bem pesada. Muita leitura, interpretação. As provas do Enem terminaram. Agora fica a expectativa pelo gabarito oficial que sai na quarta-feira. Os resultados, só em janeiro. Com a nota do exame na mão, o candidato pode concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior e a bolsas e financiamentos em faculdades particulares.